E ainda falando das eleições americanas, a repórter Sabrina Pires tem mais informações sobre essa acirrada disputa. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos. Um cenário ainda indefinido. Então, todas as pesquisas indicam o empate entre Kamala Harris e Donald Trump. A última da Ipsos Reuters mostrou Kamala Harris com 44% e Donald Trump com 43%. Tem a margem de erro. Então, ainda muita indefinição nos Estados Unidos, em especial nos estados pêndulos que vão definir essa eleição. Kamala Harris vai fazer ainda esta noite o último comício de campanha. E ela vai falar na capital dos Estados Unidos, em Washington, no mesmo lugar onde Donald Trump falou aos apoiadores para invadir o Capitólio no fatídico 6 de janeiro de 2021. Ela deve falar, segundo os assessores, que a volta de Trump é uma ameaça à democracia. E também falar sobre economia e que pretende fazer nessa área para melhorar a situação econômica dos moradores dos Estados Unidos. Bom, Donald Trump também falou hoje, fez um discurso em que, novamente, atacou os imigrantes e também Kamala Harris. Depois foi questionado sobre aquela piada racista feita por um humorista no domingo, num comício de Trump em que ele comparou Porto Rico com uma ilha de lixo. E Trump hoje disse que não sabe quem é esse humorista, nunca viu e que não conhece. Voltamos ao estúdio.